Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. É sobre o meu pai. O que que tem? Ele vai ser divorciado da Isabela. A novidade mexe com Ana. Eu não tinha imaginado que a minha vida ao lado da Isabela ia ser tão difícil. E não dá pra disfarçar o sentimento. Mas por que você me pergunta o que vai acontecer? Não, senhor, por nada. Eu vou dormir, com licença. Não, não, Ana. Nesta segunda, 5h15 da tarde. Eu estou apaixonado pela Ana. Meu coração é teu. Eu estou apaixonado pela Ana.